Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu vou mostrar pra você 3 looks que você pode montar assim que sair da praia ou da piscina e cair na folia Quem curte carnaval não tem essa história de que eu vou parar pra me arrumar, eu vou me produzir não tem essa não, é sair da praia ou sair da piscina e ir direto pro bloco ou pra folia ou seguir um carro de sol ou até mesmo dar aquela desfiladinha por aí, por que não? E hoje eu vou mostrar pra você 3 looks que você pode colocar na sua bolsa de praia e olha, depois que terminou de tomar o seu solzinho ou na praia ou na piscina é só bater aquela areia, se produzir e curtir a folia mas antes de mostrar as composições, se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40 aproveita agora e se inscreve, curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e olha, ativa as notificações, clica aqui no sininho pra você saber quando tem vídeo novo no canal aqui a gente sempre fala de moda e beleza pra mulher madura pras básicas de plantão, assim como eu, um pequeno detalhe um rabo de gato já é mais do que suficiente pra começar a entrar no clima do carnaval e é por isso que hoje, nesses 3 looks que eu trouxe pra você eu incluí o rabo de gato e uma pochete cheinha de glitter e as roupas que eu fiz essa produção são as minhas roupas do dia a dia mesmo que eu tô sempre mostrando lá no instagram que é arroba mulher mais de 40 se você ainda não me segue, segue lá que tem dicas diárias pra você fazer composições e ó, tratar muito da maquiagem fica ligada porque tem vídeo no canal dessa maquiagem aqui então agora eu vou mostrar pra você os 3 looks que eu montei mas antes, que tal a gente montar um look praia? Música 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 E aí, gostaram? Espero muito que vocês tenham gostado das dicas pra montar looks para o carnaval com as peças que você tem na sua casa aí mesmo, tá ok? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Se gostou não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações Um grande beijo pra você e até a próxima, tchau tchau! Música 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 Música